olá amigos do canal seja muito bem vindos hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado dos caminhos de fazenda que eu terminei e eu fiz um que ficou bem interessante esse aqui ó ficou diferente o pequeno ou meio agressivo com essas rodonas ele ficou um caminhãozinho bem diferente gostei do resultado dele essa roda aqui ó ter uma idéia ela ficou com três e meio de largura vamos ver quanto ela ficou de diâmetro ela ficou uma roda de 6 60 milímetros de diâmetro então como um carrinho bem bem diferente aqui de largura ele ficou com 14 centímetros 140 milímetros de comprimento ele ficou com 360 milímetros ou 36 centímetros de altura no altura total dele ele ficou aí com 13.5 milímetros 135 milímetros então foi um carrinho bem diferente eu usei a estrutura normal do caminhão de fazenda só que ele ficou menor os paralamas aqui eu cortei eles mais largo né então isso daqui tá com esse para lá minha que ele ficou com 13 e meio a então eu fiz ele bem diferente fiz esse modelo aqui coloquei os faróis de forma diferente aqui na frente suportezinho que ela é prego nas e fura com o próprio prego que a tampinha do radiador também é uma cabeça de prego coloquei uma massa de arame aqui em volta da as laterais aqui da carroceria onde eu não vi um charme diferente nesse caminhãozinho eu gostei do resultado dele ficou bem rústico caminhão diferente aí nós temos esses dois aqui que a gente terminou também esse já é o modelo do caminhão de fazenda e do mestre dos carrinhos com alguns incrementos né aumentei um pouquinho gabine tá fiz algumas diferencinhas coloquei aqui um tanquinho uma gavetinha falsa um corotinho de água um tambor de leite então esse aqui ficou um caminhãozinho é básico e diferente básico com o projeto do júlio lima com algumas diferenças tá aqui tem outro também seguindo o projeto do júlio lima mesma coisa coloquei um corotinho de água aqui uma gavetinha falsa a faróis também já coloquei em cima do paralama ficou um pouquinho diferente a buzinha também coloquei aqui com um suporte de prego o tanquinho de combustível rodinha dupla a esse já tá com mais raios né esse caminhãozinho aqui é um caminhãozinho carrinho que é um carrinho antigo eu comprei de um artesão que passou na rua já faz bastante tempo então esses aqui são os caminhãozinhos que eu fiz a perua combi corujinha foi a primeira que eu cortei não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse do jeito que é o projeto de julio lima mas como ele mesmo me disse é assim que a gente começa cortando errando daqui a pouco a tá com uma sequência boa aí os cortes bem elaborado tá então eu queria apresentar pra vocês hoje mesmo é esse é essa criação que eu achei que ficou bastante interessante ela coloquei aqui uma tintura de tabaco tá tanto aqui na teto e na carrosseria então ele ficou com alguns detalhes aí em tabaco tá a cor da madeira aqui o resto é tudo cor da madeira só usei mesmo a tintura de tabaco a a calotinha que eu fiz seguindo aí os conselhos do nosso amigo março padilha entra no canal dele lá março padilha no youtube ele vai ensinar pra você como é que faz essas calotinhas aqui então já fiz as calotinhas coloquei elas coloquei elas na cor tabaco também aqui eu usei o esmalte da mulher aí né na verdade era da minha filha então aqui também o esmalte com brilho coloquei no farolzinho aqui ó e invernizei por cima ficou interessante tá ficou um carrinho bonito de se ver bonito e rústico tá bem diferente do que a gente tá acostumado ver por aí de caminhão de fazenda tá então pra vocês terem ideia aqui da produção da produção da semana aí foram esses três aqui tá esses três caminhões então esse e esse e esse foi feito na semana passada agora e agora só colocar os à venda né como eu já tinha falado no outro vídeo você coloca ele no facebook ou qualquer outra plataforma ou anuncia eles eles próprios se vendem eles são interessantes aí pra compra então se vocês quiserem aprender como fazer eu vou deixar o link do do júlio lima e do mestre dos carrinhos logo abaixo entrem lá conversa com ele tirem suas dúvidas e adquiriram lá os planos dele dos projetos dos cursos você vai estar bem não precisa uma quantidade grande de ferramentas você vai começando aos poucos vai fazendo o que a gente foi fazendo aos poucos e graças a deus aí tem uma quantidade de ferramentas hoje que facilita o trabalho mas dá pra fazer tudo manual aí também algumas pequenas ferramentas é isso aí gente esse é o resultado da semana esse é o resultado da semana e era o que eu queria mostrar pra vocês essa criança aqui que ficou bonito e esse e esse outro grande aqui então são três três filhos tá então esses três filhos nasceram essa semana então fiquem à vontade aí pra adquirir se vocês quiserem é isso aí não se esqueçam de deixar seu like compartilhe com seus amigos comentem e nos sigam aí no canal ajude o canal a crescer valeu gente obrigado até outro vídeo e aí 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 e aí